Hoje nós vamos passear no supermercado, porque aqui na roça é assim, toda vez que tem que ir no supermercado, pra gente é um passeio. E amor, o que você tá fazendo aí, hein? A princesa tá se arrumando hoje, porque como o Chesa falou, hoje é um dia especial, né? Realmente. Um dia de passeio. Isso. E aí muita gente perguntou, Paçoca, como que se arruma esse cabelo? Ensina a gente, que não sei o que lá. É muito difícil, né amor? Já tem que avisar o pessoal. Produtos super caros, tá? Assim, não é qualquer pessoa que pode comprar esse produto não, porque ele é muito caro. Olha, gente, na verdade nesse vídeo aqui eu vou fazer um charme a mais que eu não faço no dia a dia. Porque tinha um negócio ali na cozinha, que vale ouro, e o Chesa não usa, eu falei assim, ah, então me dá aqui que eu vou passar no cabelo. Então, ó, o que eu sempre passo no cabelo é creme da Scala. Esse aqui eu comprei, só que não foi muito legal, porque ele é pra cabelo pretos, naturais ou tingidos. E meu cabelo não é preto. Não sei se isso dá algum problema, mas eu sei que eu passo ele no cabelo e fica bonito. Não sei, se fosse preto eu ia dar um brilho a mais, não sei. E ele, ó, é dois em um. Creme pra pentear, mais creme hidratante. Então, assim, tipo, R$10,00 e eu compro um produto super legal, vegano. Vegana, isso. E Scala sempre se deu bem com o meu cabelo, entendeu? Tipo, desde que eu era menina, assim. Menina. Agora eu sou uma mulher, né? Ah, é lógico. Desde que eu era uma... Rainha. Uma rainha. Desde que eu era criança, eu sempre usei Scala e sempre deu muito certo. E ainda bem que até hoje dá, né? Porque além de ser uma marca vegana, é super acessível. Então, junto os dois, né amor? Com certeza. Útil e agradável. Ó, então, aí ó, tipo assim, ó. Não, eu não uso só esse aqui, não. Eu uso a linha toda da Scala. Só que eu dou prioridade pra produtos que são pra cabelo cacheado. A única coisa que eu olho e falo, ah, é pra cabelo cacheado? Vou levar. Porque aí eu acho que ajuda mais na definição, né? Então, vamos começar logo aqui, porque senão o cabelo vai secar. E aí... Amor, e eu acho que você não mostrou esse outro produto que tá aqui em cima, ó. Ai, peraí. E tem até uma peruca ali. Então, isso que eu ia mostrar pra eles. Aí, ó. Ah, deixa que eu pego depois, amor. Deixa pra ver. Peraí. Deixa comigo. Peraí que eu tô arrumando um cenário aqui. Aí, ó. Nossa, agora caiu tudo, meu gente. Jesus. Olha aí. Olha aí, as cabeleiras. Nossa, você ia fazer uma peruca? Então, isso aqui eu ia mostrar pra eles. O meu cabelo, ele tá caindo tipo assim, ó. Toda vez que eu penteio. Nossa. É, eu acho que é por conta da amamentação, né? Depois do pós-parto, o povo diz que cai muito cabelo. Mas se continuar caindo assim, eu vou ficar careca. Amor, o certo então, pra não cair, é não pentear. É, deixando assim, né? Vai virar um dread natural. Vai virar um dread. E aí, quando o cabelo cai assim, eu só venho e faço assim, ó. Ó. Pega assim e faz assim. Ué, e pra que que serve isso, amor? Que o passarinho pega pra fazer ninho. Ah. Ajuda eles a construir a casinha deles. Entendi, entendi. Aí, nós já tem um monte ali, vai ficar o ninho quentinho. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Amor. Hã? Você vê a minha bancada aqui, né, Chico? É, então, o que que é esse negócio aí? Que o pessoal ainda não sabe. Ó, isso aqui é um óleo de coco, que eu e o Chas, a gente comprou há muito tempo atrás. Mas ele não vai ficar fedendo coco. Não. Então, tem a tecnologia, amor, ó. É um óleo de coco sem sabor e sem cheiro. Ô, louco, meu. Você acredita? Eu nem sabia que existia isso antes de comprar isso. É, então a gente não sabia. E a gente comprou pra fazer uma receita faz muito tempo. E agora eu olhei lá e falei assim, ah, eu vou usar pra passar no meu cabelo. Então, é importante que seja sem cheiro e sem sabor, senão o seu cabelo vai ficar cheirando o coco. Se você não se importar... É, a paçoca antigamente, ela fazia um negócio de passar pó de café no cabelo, você ficava cheirando café. Não ficava ruim, não, né? Ficava bom. Você chegou a passar várias coisas no cabelo, né? Babosa. Babosa, é verdade. Babosa é bom também. Tem gente que passa até ovo no cabelo? Ai, eu já não passo. É. Nunca passei também. Imagina o pedô? É. Deve ser muito agradável. Ó, então eu pego aqui assim. Aí eu vou pegar com um pouquinho do óleo. Lembrando que esse óleo aqui vai ficar só pra passar no cabelo, tá? Não vai mais voltar pra cozinha. Hum, eu já ia jogar lá pra fazer o arroz. Nossa senhora. Ai, tá bem congelado. Tá frio? Tá frio. Eu vou passar aqui assim, ó. Olha a técnica, minha gente. Vamos aprendendo aí, minha gente. É, eu vou misturar bem. Paçoca podia ser cabeleireira, né? Já imaginaram? Cabeleireira, paçoca. Coitado dos clientes, meu filho. Nossa, eu não sou muito boa com cabelo, não. Quem sabe um dia você abre um salão de cabeleireira? Cabeleireira Leila? Cabeleireira Leila? Eu abro uma lanchonete vegana. Um restaurante vegano, né? Lanchonete eu não dou muito bem, não. Não sei fritar nada. E vai estourar todas as coxinhas, né? Vai estourar, mas agora é um restaurante, quem sabe, né? Aí a gente abre o salão de cabeleireira junto com o restaurante. A pessoa já faz o cabelo pra ir no restaurante. É, vai ficar com a barriga cheia, maravilhosa e... E bonita. Bonita. Vai sair padrão vegano pobre, né? Isso mesmo. Olha, espera aí, enfim. Olha, não pode cair que isso aqui é caro, pelo amor de Deus. Geralmente eu não passo óleo de coco, não, tá, gente? Eu só tô passando porque eu vi ali no armário e eu falei, ah, vou passar, não custa, né? Pra ver como que vai ficar. Amor, é tipo uma fitagem, só que em maior quantidade de cabelo, né? É, porque eu não tenho tempo mais, entendeu? Pra ficar, ai, mexa por mexa, não sei o quê. Antigamente eu só fazia mexa por mexa. Eu lembro, nossa senhora. É, então, mas agora não dá mais tempo não, meu filho. Tem que ser bem rápido e prático. Ô, amor, e falando nisso, onde que tá o Ganesha? O Ganesha, ele tá na vizinha pra gente conseguir gravar esse vídeo pra vocês. E, entendi. Aí ele já tá arrumadinho. Entendi. Depois só falta arrumar a bolsinha dele. Beleza. Pera aí, ó. Então, aí eu faço assim. E... Agora vamos pro outro lado, ó. Ficando bonito, hein? Tá ficando chique. Ficando bonito demais. Você não vai trabalhar que tem um penteado, filho. Nossa, imagina. Deu bastante trabalho. Porque eu ia fazer, acho que... Uns quatro dias que eu fui penteado. Vixi, Maria. Imagina quatro dias que eu fui penteado com o cabelo? Ah, é, eu imagino. Aí com uma... Com um ninho de pombo. Um ninho de pombo. Vamos passar assim... Fala pra eles que você tinha cabelo cacheado. Eu tinha. Vou ver se eu acho aquela foto. Onde será que tá aquela foto, amor? Sabe aquela... O Daniel Toste que mandou? Esses dias, uma foto. Ah, não. Mas aquela lá não dá pra ver certinho. Eu quero pegar aquela foto que eu tô com a camiseta amarela. De lado, assim, ó. Ah, tem. Acho que tá no álbum de fotos. Eu vou... Eu vou ver. Eu vou ver se eu acho aquela foto. Eu tinha... Acho que uns 13 anos naquela época. E a cachetinha o cabelo dele. O cabelo é. E eu só deixo curto assim pra ficar parecendo o Fred Mercury. E também pela facilidade, né? E pela facilidade. Porque, ó, é cabelo comprido, imagina. Dá um trabalhão. Dá gasto. Então. Então, às vezes a pessoa fala assim. Ah, deixa o cabelo crescer. Você vai ficar mais bonito o cabelo comprido. Mas aí a pessoa não quer saber, né? Se você vai ter mais trabalho. Se você vai ter mais gasto. Então, você tem que ter o cabelo que te faz bem. E que você consegue ter, né? Não adianta você ter o cabelo comprido, mas deixar ele sempre amarrado. É tipo eu. Eu tô no ponto de passar a maquininha já, sinceramente. Depois que eu raspei o cabelo... Na verdade, eu nunca gostei muito de cabelo, sabe? Ter que pentear todo dia. Ter aquele trabalho. Porque o cabelo ficar bonito, você tem que cuidar. Ter o cuidado básico dele, né? Exatamente. Então, mas assim, eu vou esperar um pouco mais. Porque eu não sei também se é porque o Ganesha tá demandando muito tempo, né amor? Sim, com certeza. E talvez seja por isso que eu não consigo me cuidar tanto. E por isso que eu tô tendo essa crise de cabelo. Cabelo. Mas eu vou esperar um pouco. E se eu ver que continua dando trabalho e que eu não tô feliz com o meu cabelo... Ah, a maquininha vai cantar já. Porque é muito mais prático. Eu nunca fui aquela pessoa que gostou, sabe? De andar e o cabelo batendo na cara, assim, tranquilo, com o cabelo na boca. Sim. E aí o cabelo curto me deu essa liberdade. Era muito bom. Nossa, eu gostava muito. Muito mesmo. Que aí eu acordava e já tava pronta. Só dava um ti-ti-ti e pronto. Ó. Ó, tá lindo, amor. Assim. Ó, esses cachos, né gente? Olha. Naturais. Naturais. Agora aqui, amor, é muito difícil. Hã? Vou fazer assim, ó. Agora é o pulo do gato, minha gente. Ou da gata também. Pode ser o pulo da gata. O pulo da gata. No caso da paçoca, é da gata. Obrigada. Olha, hoje você tá me enojeando muito. Hoje eu tô romântico. O que você quer? Hoje... O que você quer que eu faça pra você comer? Não, não. Quando ele fica falando essas coisas, porque ele quer algum doce. Não, não, não. Porque hoje eu dormi um pouco melhor. Ah, é? É. Ó, aí eu faço assim com a toalha. E uma dica importantíssima, que eu faço com o meu cabelo, e dá muito certo. Eu deixo ele secar naturalmente. Sim. Nunca passei assim, como que é o nome daquele negócio? Secador, né? Secador com difusor, lembra? Porque tem um copo assim, você vai vir. Aí ia fazer isso que ela tá fazendo com a toalha, só que com o difusor. Só que nunca fez não. Sempre foi secagem natural. É, eu nunca gostei. Eu acho que ele secando naturalmente, ele fica bem mais bonito. Fica mesmo. Então agora, eu vou deixar ele assim, do jeito que tá, vou deixar ele secar, e depois que ele secar, aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, porque ainda não finalizou. Não finalizou? Não, é todo um processo, meu querido. Então a primeira parte já foi. E aí eu vou, não sei se eu coloco esse negócio aqui que eu ganhei da nossa amiga Edna. Certo. Ou se eu coloco esse. Hum, bonito também. Ah, esse aqui vai combinar na cidade que a gente vai hoje. Será? Ai, é verdade. Ó, qual cidade a gente vai hoje? Qual cidade a gente vai hoje? Vai gente fazer a compra do mês? Não, né? Nós vamos comprar só umas coisinhas e ração pros cachorros e pros gatos que tá precisando. E aí a gente vai nessa cidade aqui, ó. Ó, vai combinar certinho. Então agora eu vou colocar o look que eu vou pra cidade e eu já volto. Olha quem acabou de ficar pronta e linda. Ó, tô super chique com esse look. E aí eu ganhei essa semana, o look completo. Ó. Tem essa rotina, tem a calça, a blusa, né amor? Tudo. Só que a blusa foi na outra semana, bem longe. O colar. O colar, ó. Lindo também. Esse colar aqui eu ganhei lá do pessoal do Fogo no Pau. Isso. Que eles fazem a, como fala? Pirografia. Que tá aparecendo lá atrás. Que tá aparecendo lá atrás e a louça suja também. E eles fazem também artesanato. Olha só a coisa mais linda. Muito lindo, meu amor. Só que eu acho que é uma ágata vermelha, né? Eu não lembro o nome da pedra. A pedra. Mas é muito bonita. E eu fiquei pensando, né? Depois que eu virei mãe, eu não sei o que aconteceu. Porque eu mudei totalmente, assim, meu estilo. Hoje em dia eu já não gosto muito de roupa colorida. Sabe aquelas roupas que chamam muita atenção? Que eu gostava antigamente. Então hoje eu me sinto bem mais bonita, assim. Com uma roupa mais neutra. Que mostra minhas curvas, assim. Mais bonita, chique. Me sinto bem mais bonita, assim. Do que com aquelas roupeiras, né amor? Bem coloridona. Verdade. Eu também, meu amor. Eu também mudei, assim. É, porque... Nossa, antigamente, quanto mais cor, melhor. É, verdade. Era também porque a gente carregava isso do circo, né? A gente trabalhou muito tempo com crianças e tal. Então, a gente... O figurino era assim. E a gente transplantava o figurino pro nosso dia a dia. É, e hoje eu já gosto de ficar mais neutra. E outra coisa também que eu tava pensando é que eu já tô super pronta, ó. Eu não... Não sinto necessidade de usar maquiagem. É uma coisa também que faz muito tempo que eu não uso. Eu usava no circo, né? Sim. Eu usava, assim, nas festas. Mas, assim, no dia a dia eu costumo não usar. Porque eu gosto da minha beleza natural. E isso não quer dizer que algum dia eu não possa passar uma maquiagem e me sentir bonita também. Mas eu acho que nós, mulheres, a gente deve olhar pra nossa beleza natural também e apreciar. Porque é uma beleza bonita, né? Verdade. E eu gosto, eu me sinto bem assim. Verdade, isso mesmo. E você gosta de maquiagem, amor? A gente tem que gostar da mulher assim, ó. Não precisa estar toda lambrecada, né, amor? E eu gosto de ser desse jeito aí, ó. Claro que quando você passa maquiagem, você fica linda também. Quando você passa maquiagem, você fica linda também. Mas a sua beleza, assim, ó. É assim que você acorda todo dia. É um pouquinho diferente, né? É um pouco mais feia, né? Um pouquinho só diferente. Não, não, não. Quase igual. Os olhos chatos, a gente ramela. Mas é isso, né, gente? E eu me gosto, assim, de verdade. Às vezes, sabe o que eu gosto de usar? Um pouquinho? Nossa, eu tenho muito tempo que eu não uso. Muito tempo mesmo. Sabe aquele negócio que tu passa aqui, ó? O iluminador, que dá um tchan. Ah, aqui tem bastante, ó. É mica. É mica. Tem aqui no chão aqui, ó. A gente pega e já passa. Dá pra passar a mica. Você não passa isso no rosto, não. Mas é o iluminador. Eu acho bonitinho. Um gloss. Eu passei um gloss, inclusive. Porque é bom pra... Ó. É bom pra hidratar a boca. Porque fica tudo ressecado. Então, uma coisa que eu gosto, assim, no meu dia a dia, que eu não deixo faltar, é hidratar a pele, pelo menos, né? Pode passar um creminho na pele, ela é um protetor solar, que isso, pra mim, já é o máximo. Verdade. Meu querido, vambora. Ah, e antes tem que avisar o pessoal, né? Como que a gente vai? A gente vai a pé? Vamos. Não, amor, tá longe. Nós vamos pra Três Corações, no Mercado ABC, que ele reinaugurou agora recentemente, porque... Não sei se foi ano passado, acho que foi retrasado, né? Que deu aquela chuva de granizo, e aí caiu o telhado do mercado, e aí ficou fechado um bom tempo, e agora reinaugurou, tá tudo arrumadinho, e nós vamos lá com a nossa outra vizinha. Tem uma outra vizinha que é um pouco mais longe daqui, mas a gente pediu pra ela, falou, ó, se algum dia você for pra cidade, avisa a gente, se a gente puder ir de carona, porque a gente precisa comprar algumas coisas no mercado, ração pros cachorros, pros gatos, a gente aproveita. Então hoje vai ser um passeio em Três Corações. Por isso que eu falei da Tiara da Paçoca. Tinha Três Corações? Então, Três Corações. Você vai usar aquela Tiara depois? Eu vou ver qual que vai ficar mais bonito. Tem que esperar secar, então. É, tem que esperar secar o cabelo, depois eu mostro pra eles como que eu finalizo. E eu nunca mostro nenhuma das vizinhas, porque elas não gostam de ser filmadas, tá, minha gente? Eu não vou invadir a privacidade da pessoa e filmar a pessoa assim. Então, nós estamos indo com a vizinha, não preciso falar nome, mas ela sabe quem é. Nosso muito agradecimento aí por dar essa carona pra gente, porque nos últimos tempos a gente tá sem o carro daquela outra vizinha. A gente ainda não acabou de vender todos os números lá do sorteio da bicicleta. Então, a gente tá assim, a deriva aí, e dependendo das caronas, das pessoas de boa vontade, de bom coração, né? Então, vamos, amor. Ah, só que eu acho que a gente deveria dar um nome fictício pras vizinhas. Porque aí fica mais fácil. A vizinha 1, a vizinha 2, a vizinha 3. Ah, então tá. Vamos dar um nome fictício, vamos pensar num nome bem legal, assim, marcante. Vamos pensar, então. Chegamos no mercado ABC, em três corações. Gostou, Ganesha, do passeio? Foi legal! O Ganesha adora mercado e ele adora andar de carro, né, amor? Com certeza. Ele dormiu a viagem inteira. Olha que beleza. E olha só, meu cabelo já deu uma boa secada. Já secou, né, verdade? Já, olha os cachinhos, que bonito, amor. Ó, agora eu gosto dele mais volumoso. Ah. Então eu começo a fazer assim nele, ó. Olha, nossa, agora vai bagunçar tudo, meu Deus do céu. Olha só. É, eu gosto dele assim, bem, bem enxerguei. Aham. É que aqui eu também não tô enxergando, né? É, mas tá bom. Bom, aí eu dou uma boa bagunçada, eu vou ali no espelho do banheiro e daqui a pouco eu volto pra mostrar com o acessório. Mas é basicamente isso. Beleza, ó. Ficou chique, amor. E será que aqui tem aqueles carrinhos com cadeirinha? É capaz que tenha, viu, amor? É mais fácil pra levar ele. É. E aí, meninos? Estamos aqui do lado, eu pensei que era vinagre, mas a pessoa que falou pra mim que é suco, ó, que chique. Olha isso aqui, gente, que legal. É um suco de maçã, só que parece um vinagrão. Até a embalagem, amor. Vamos levar pra experimentar, hein? Depois, se for bom, eu falo pra vocês. Você vai levar hoje? Não, não vou levar hoje. Porque eu não sei se parece muito atrativo. Mas eu acho que é bom, amor. Sem adição de açúcares e é um suco de maçã 100%. Nossa. É. Deve ser bom. Diferente, né? E tem um monte de suco aqui, ó, variedade, bastante mesmo. Eu gosto de vinho no supermercado atacado, assim, porque tem bastante variedade, né, amor? Tem, tem muita coisa boa. O Ganesh também, olha lá. Olha, Ganesh. Você vem no mercado e fica olhando seu pai? Olha, tá aqui, dá pra ver melhor o bigodinho dele, amor. Ele tem bigode, ó. Puxou o papai, bigodinho. Gente, vocês estão vendo esse bigode? Ele tem bigode, carinha? Como assim? Vamos fazer compra, vamos fazer compra. Os dois bigodão. Daqui a pouco eu vou mostrar mais coisa pra vocês. Falando em escala, olha o que tem aqui, ó. 8,79. Esse potão aqui de 1kg. Gente, é muito bom. Ó, eu já usei esse daqui, que é uma bomba, né, pra crescer o cabelo. Bomba de vitaminas. Já usei esse, é muito cheiroso. Esse aqui é maravilhoso. E não tem muitas opções aqui no mercado de escala, mas a linha escala é bem grande e eu gosto muito. Tem bastante coisa aqui pra cabelo e não vi se tem muita coisa vegana. Mas escala eu sei que é vegano, né? Então, tendo escala já salva nós. Olha o que acabamos de encontrar aqui. Um talco vegano e já vem uma pomada de prevenção de assadura que também é vegano, da marca Tralala. Hoje em dia o pessoal não usa mais talco, né amor? Nem é recomendado, né? É, porque o talco ele é muito assim, fininho. Fininho, é. E pode entrar, acho que intoxicar o bebê, alguma coisa do tipo. Dá algum problema respiratório, né? É. Mas, como a gente já tá usando maisena, então ao invés de usar maisena, que é um produto alimentício, melhor usar um produto que é realmente pra pele e aí vamos continuar usando esse daí ao invés da maisena, amor. E também o cheiro, acho que não é forte, né? Você tá falando que é suave. É suave. E aí eu vou testar, né pessoal? Como a nossa vida tudo é teste, eu vou testar. Se o talquinho der certo, não der assadura nele, ajudar, eu vou começar a usar talco, né? Isso mesmo. Mas, se não funcionar, volto com a maisena de novo. E eu fiquei super feliz, porque a marca Tralala tem vários produtos que são veganos. Shampoozinho, creme de tratamento. Então, achei assim, bem legal. Legal, também gostei, amor. E você viu quanto foi isso aqui? Eu nem vi. Ixi, amor, não vi. Vamos voltar pra ver o preço. Vamos ver o preço. É importante ver o preço, né? Tá parecendo rico que compra as coisas e não vê preço? É que eu fiquei tão empolgada que era um talco e vegano. Mas eu vou ver o preço, se não devolvo. E aí, minha gente, ó. R$14,90. Não sei se tá barato, porque eu não sei qual que é o preço de um talco. Ah, como já vem uma pomada de prevenção de assadura e mais o talco, eu acho que tá o preço bom. E olha aqui, amor. O quê? Ó os outros produtinhos, ó. Tudo vegano, ó. Ah, shampoo. Só que eu achei meio... Salgado, né? Salgado. Mas só que é grande também, vai durar bastante, né? É verdade. É quase 500ml. Gostei. Gostei, gente. São seis e pouco da noite. Deixa eu ver. Seis e vinte da noite. Deu tudo certo. Voltamos. E assim, quando a gente sai de casa pra ir no mercado, é gostoso, é gostoso, mas também é cansativo, né amor? É, o mais gostoso é voltar pra casa, né amor? É voltar pra casa, porque querendo ou não, a gente anda 60km pra chegar até no mercado. Então assim, é longe pra ir e 60km pra voltar. Então é cansativo, mas é bom. Deu pra comprar o que precisava, umas coisinhas lá. E aí eu cheguei e eu fiz o que eu tava com vontade de fazer. Olha só. Carne de panela vegana. Olha a batata, amor. Tá até desmanchando. Ó, presta atenção. Presta atenção nesse corte aqui, ó. Ó, ó. Ó como tá fácil, ó. Nossa, o amor tá muito boa, viu? Eu já almocei, já jantei. E ó, tá aprovadíssima. Parabéns. Obrigado, amor. E é um prato que a gente gosta, né? Sim, com certeza. Então espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí, ó, o nosso passeio de hoje no supermercado. O Ganeshinha adorou, porque ele gosta de passear também. Então já aproveita, vê se você tá inscrito no canal, porque às vezes o YouTube desescreve, você nem fica sabendo. Aí você não vai receber vídeo novo, você vai pensar que a gente parou de fazer vídeo. Mas não paramos. Foi só o YouTube que não te avisou mesmo. Então não espera o YouTube te avisar. Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. É só você vir e conferir. Todo domingo, às sete e meia da noite, tem live aqui com vocês, pra gente conversar bastante, pra gente tirar dúvida, pra gente ter esse momento de proximidade maior, né? Então, aos sábados, tem vídeo exclusivo para membros, ao meio-dia. Se você ainda não é membro, considere a possibilidade de ser, porque quem é membro tem benefícios exclusivos. Se você não puder ser membro, não tem problema, porque você vai ter os outros vídeos liberados aqui pra você, e você já tá nos ajudando bastante, assistindo os vídeos, curtindo e comentando. É isso, né amor? É isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!